E também hoje o Ministro da Saúde informou que vai se reunir nos próximos dias com os governos de Portugal e da Espanha para tratar sobre o programa Mais Médicos e a vinda de novos profissionais de saúde ao Brasil. O Ministério da Saúde programou duas missões, tanto a Portugal quanto a Espanha. São missões de acordo, inclusive de cooperação com universidades, com os dois Ministérios da Saúde, porque esses dois países sinalizaram que nós temos muitos médicos nesse país, médicos brasileiros que querem voltar para o Brasil ou médicos portugueses e espanhóis que têm interesse em participar, atender no Brasil por um período na atenção básica, na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior.